Bem que eu queria te levar Aonde o céu encontra seco o mar No fim de algum lugar E antes de o sol se pôr em paz Sentados nesse cais onde a vida Desembarca o amor Aonde as estrelas brilham mais E o ar mais puro sopra sem destino E vai aonde quer que vá E a gente se fará feliz demais E a relva verde mostra a sua cor Um dia a terra virgem Mostra o seu amor E a terra virgem E a terra virgem E a terra virgem E a terra virgem Onde as estrelas brilham mais E o ar mais puro Sopra sem destino algum E vai aonde quer que vá E a gente se fará feliz demais E a relva verde mostra a sua cor Um dia a terra virgem Mostra o seu amor A natureza que Deus deu pra nós E o fruto desse seu pomar Que há de sustentar Todo equilíbrio que a vida tem Só cabe a nós e mais ninguém cuidar E o nosso amor terá Onde morar A natureza que Deus deu pra nós A natureza que Deus deu pra nós A natureza que Deus deu pra nós